Olá galerinha do Mundo Yorkshire, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Bom, estou aqui com o Dott, já estou mostrando ele, né, ó, fofura, o Dottinho, estou aqui com o Nicão, cadê o Nicão, dá um oi Nicão, ó, Nicão, estou aqui com o Theo também, vem, vem, Theo, vem, filho, ó, o Theo aqui, gente, ó, vem, aquele aqui, ó, e também Sadam, Tatá, aqui, e o Dudu, ali o Dudu. Bom, gente, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, hoje eu vou compartilhar com vocês qual é a ração que os meus Yorkshires comem, gente, que vocês pediram aqui pra mim gravar, esse vídeo aqui mostrando pra vocês a ração que eles comem, qual marca que é, qual ração que é, que formato que é essa ração, e bom, gente, é uma ração muito boa, maravilhosa, não é publicidade, não é propaganda, gente, vocês acreditam, antes da gente falar aí qual ração os meus Yorkshires comem, eu vou falar pra vocês uma coisa, eu coloquei aqui, quem tem uns cachorro entende, né, coloquei esse colchão aqui, falei, eles vão deitar aqui, vou gravar o vídeo plenamente, eles vão ficar quietinho, foi o que aconteceu? Não, o Tatá quis deitar ali, o Dudu ali, o Sadam aqui, que já não tá mais, né, vem filho, vem cá, e aí, gente, vamos lá, aqui o Sadam, ai, o pai ama muito, bom, gente, o que que acontece? Eu ia gravar aqui, sentadinho, em pleno, né, o que que aconteceu? Eles foram lá e me fez xixi na minha coberta? Se quem tem cachorro Yorkshire Terrier sabe o que eu tô falando, né, gente? E aí eu dei uma dobrinha aqui pra disfarçar, né, e depois vou, depois que terminar o vídeo, já vou botar pra lavar, né, porque, ô, gente, a cachorrada tá solta. Bom, vocês comentaram aqui no canal, nos últimos vídeos, qual ração seu Yorkshire Terrier come? Vocês estão muito curiosos pra saber qual ração que eles comem, e eu vou falar pra vocês, gente, já, já, antes de você deixar o like no nosso vídeo, e também comentar aqui, gente, dúvidas, sugestões de vídeo nos comentários, que eu tô sempre de olho, e posso tá trazendo outros vídeos pra vocês, como eu tô trazendo esse daqui também, que é uma dica que vocês comentaram aí, que queriam saber aí como, como não, né, queria saber qual ração os meus Yorkshire Terrier comem, e eu vou falar para vocês qual, qual é a ração que eles comem, tá bom? Bom, eles desde pequenininhos, eles comem a mesma ração, tanto quando eram filhote, até agora na fase adulta. É uma ração que eles sempre se adaptaram bem, sempre comeram somente esta marca desta ração, não é publicidade, não é propaganda, que eu tô falando aqui pra vocês, poderia ser, quem sabe um dia a gente faz uma propaganda aí pra essa marca, né, mas por enquanto, não, gente, realmente, eu compro aí do meu bolso, geralmente, eu pago 170 reais no saco de ração, 180, porque é uma ração, é, de uma linha melhor, entendeu, gente? Mas também que é uma linha muito boa, até mesmo o processo que essa ração é produzido, eu mesmo tenho o Instagram pet dos cachorros, né, amo.yorkshire, siga eles lá caso você não siga, e eu já vi como que foi o processo dessa ração, como que ela é feita, os produtos são de qualidade, então eu confio e aprovo dentro da minha casa e vou passar essa dica aqui pra vocês. Primeiro eu vou mostrar como são os grãos dela, são grãos bem pequenos, parecem até mesmo uma cápsula de remédio, exemplo, mas não é remédio, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção. Ó, vou pegar aqui pra vocês, ó, o grão é exatamente assim, ó, tá focando, mais ou menos, ó, como se fosse, eu falei um remédio, gente, porque, ó, olha o jeito que é, ó, ó, tá vendo? O jeito que é a ração? Parece um comprimido, como se fosse um comprimido, por isso que eu falei pra vocês, parece um remédio, ó, e o sabor dessa ração, gente, que eles comem, eu vou falar também pra vocês qual que é o sabor, tá? Ó, esses são grãos, porque, gente, ó, filhotinho consegue comer esse grão e também na fase adulta eles conseguem comer esses tipos de grãos, por quê? Porque eles são, gente, uma casquinha de ovo, eles são tão pequenininhos, aqui, deixa eu dar um foco aqui, bom, eles são tão pequenininhos que eles comem com essa ração, parece uns grãozinhos, né? Deixa eu ir aproximando a câmera aqui, pra vocês verem eles também, enquanto eu tô falando com vocês, tá, gente? Porque o canal é deles, né? Não tem graça. Ó o outro aqui, o Nicão, gente, que gracinha. Bom, gente, então, ó, vou falar pra vocês, eles comem a marca de ração Premier, tá? Essa daqui, ó, é Premier Pet Golden, tá? Frango e arroz, frango e arroz é o sabor, tá? E não é propaganda, não é publicidade, tá, gente? Mas eles comem dessa daqui, ó, ó, tá vendo? Frango e arroz, tem aqui os benefícios aqui embaixo, ó, vou ler pra vocês aqui quais são os benefícios. Saúde oral, né, dos dentes, redução do odor das fezes, intestino saudável, pelo, não, pele nutrida e pelagem sedosa, ó. É essa marca aqui que eles comem, gente, ó, Premier Pet Golden, tá? De frango e arroz. Esse é o saco que custa entre 160 e 170 reais, né? É geralmente o que eu pago aí nas casas de ração. Todos comem a mesma ração e todos, é, desde filhotinhos sempre comeram essa marca, esse sabor, essa ração, tá bom, gente? Então, às vezes, é, que nem o doutor uma vez a gente perguntou, a gente poderia trocar a ração deles? O doutor falou assim, pra gente, time que está ganhando não se mexe. Por quê? Às vezes a gente ia trocar a ração deles, poderia ser que eles acabavam não comendo, ou ali o alimento, às vezes, é, a outra ração poderia não digerir bem pra eles, né? Tanto que eles estão sempre adaptados com essa, comem muito, é, tipo assim, farturamente, sabe? Eles comem com muita vontade e é uma ração que eu indico pra vocês, gente, porque é maravilhosa, é um pouquinho ali, é, não é cara, né, gente? É porque, tipo assim, é um saco, mas vai durar, ó, isso que eu tenho seis aqui, gente, seis cachorro pra comer um saco assim, ó, quando eu compro esse saco, geralmente dura um mês, porque, ó, eu pego nesse copo aqui que tem aqui dentro, tá vendo? Aí eu geralmente uso uns dois copos desses daqui cheios, ó, geralmente uns dois copos desses daqui até a boca aqui, tá vendo? E vou lá e distribuo ali, divido pra eles, eles amam. Essa é a marca de ração que eles comem. Uma vez só a gente trocou a ração, foi do Dotinho, cadê ele? Dot? Vem, Dot! Ele tá aqui pra baixo, mas uma vez a gente trocou a ração do Dotinho por conta... Vem, vem, ô Nicão, vem, filho! Nós trocou a do Nicão porque o... do Nicão não, do Dot, porque o Dot tava muito sobrepeso. A gente comprou uma da Premier Pet também, só que eu não lembro o nome direito, gente, é um saco de ração azul especial, entendeu? E a gente tava comprando daquele, mas agora como ele tá tudo normal, tudo ok, ele voltou a comer dessa daqui. Então todos comem a mesma ração e sempre se adaptaram bem também, não tem dor de barriga, nada dessas outras coisas assim. Recomendo muito pra vocês, tá, gente? Como eu disse pra vocês, não é propaganda, não é publicidade, não tá? Não tô ganhando nada pra divulgar a marca da ração deles, mas eu tô aqui no canal deles respondendo as dúvidas, sugestões que vocês mandam, os comentários que vocês comentam. Eu tô sempre de olho em todos os comentários, então eu tô trazendo aqui os vídeos pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Continua comentando, gente, continua assistindo os últimos vídeos e também deixa o seu like que isso vai me incentivar muito mais de gravar pra vocês e quem sabe aí eu gravar todos os dias aí os momentos deles, acabar trazendo aí vídeo todos os dias. Pode ser possível, mas depende de vocês também. Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda aí pra uma pessoa que tem Yorkshire Terrier e talvez não saiba qual ração dar para o seu Yorkshire Terrier. Eu recomendo dar esse tipo de ração aqui pro seu Yorkshire Terrier, pois é o que a nossa família, o nosso mundo Yorkshire aqui consome. Não eu, mas eles. Gente, a Tatá está toda plena. O Dudu, né, Dudu? O Dudu tinha desaparecido, gente. Quem assistiu o último vídeo do canal antes desse, vai assistir se você não assistiu, que eu contei tudo, como o Dudu desapareceu e como nós achamos ele de volta. tá aqui o Nicão, ó. Nicão. Ó o Sadank, deitadinho também, ó. E o Dott? O Dott eu vou pegar pra vocês, gente. Peraí que eu vou mostrar o Dottinho. Vem aqui, Dott. Não, eu achando que era o Dott porque tá escuro embaixo do sofá. Quem que é? O Dott! Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso mundo Yorkshire. Continue comentando. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a ração, esse é o formato, esse é o sabor da ração que os meus Yorkshire Terrier comem aqui em casa, tá? Espero muito que tenham tirado a dúvida de vocês. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo do Mundo Yorkshire Terrier.